A banqueta é um elemento essencial na cozinha americana e além de úteis, elas dão um charme a mais ao ambiente. As coloridas, por exemplo, trazem um ar criativo e cheio de personalidade. Para as cozinhas pequenas, os modelos sem encosto ficam perfeitos, dão a impressão de mais clean e ainda podem ser acomodadas embaixo de bancadas quando não estiverem usando. Banquetas de acrílico deixam a cozinha moderna e são encontradas em vários modelos, com ou sem encosto ou até mesmo no estilo banquinho, que é esse caso sem encosto. É só escolher o que mais combina com o seu gosto e utilizá-la na sua cozinha. Em madeira, elas compõem uma decoração mais tradicional, mas você também pode dar um toque moderninho com cores no acento. Para quem prefere um design diferenciado para deixar a cozinha elegante, você pode inovar na escolha. As de metal acuchuadas, elas nasceram para isso e elas vão ficar perfeitas. Já comenta aqui o que você achou e não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima.